Descansar. Diz-se aos seus discípulos, A série é grande, mas poucos são os seus filhos. Mateus 9,37 Portanto, saliste-se no exército de Cristo. Sentindo? Marchar! Sentindo? Soldados, Postaram-nos. Contaram-nos. FNG O Matias Se você for escondido, se apresente já. Não deixe tudo em comparação. Deus está a esperar por ti. Deus me desculpa de você. Palme-se, 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 Palme-se. Diz-se aos seus discípulos, participорон Katar. Obrigado a todos aosseerollrb,Palme-se, Palme-se, Palme-se. Os meus discípulos, estão participacionais. Os meus discípulos, tem trabalho de�氏, Palme-se, 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 Palme-se- internet. Me prepare-se pra lutar, ninguém faz isso, você vai comprar As guarda-matas pra conseguir vencer Me limita o corante, não se deixe intimidar O mesmo é Deus que com você está, é o que fez a vibravar Se você esqueça de ajuda, eu ligo a te ajudar Quando surgiu as suas coisas, eu não adoro nada Quando eu falo assim, eu adoro de que eu te enviar E a noite sua luz, eu não adoro nada Quando eu falo assim, eu digo, eu falo assim E se sempre que eu sou a cor de barriga E eu danço a porta, sempre é vencedor Essa cara não nasce, é do seu! Eu deixei, você vai, não deixe, não passa Diga-me, estou aqui, pode me dar Eu deixei, você vai, não deixe, não passa Diga-me, estou aqui Vou te transmitir, vou te transmitir Diga-me, eu estou aqui Pode me vir aqui Diga-me, eu estou aqui Pode me vir aqui Aqui! Diga Deus! Aqui! Pode acabarhando! Aqui! Diga Deus! Aqui! Pode acabar de Sun-Up! Sete! E eu a Smash!yleio! combination! Levanta a mão! Pro revo! Mas Rodrigo! Hélio é um chancor! Let's go! Tô com um guerreiro, que convivo! Como um coai! Corpoglante no pe Sun-Up! Pera de suportar-se! Passar Onde a UN-WAG! Em um Vasco! Se você quiser sentir que eu não vai te ajudar Se ajuda a sua sua senhora Como uma pessoa de dia te guiar E a noite sua luz se ilumina Não me perdi, não me perdi, não te deu pra você E se sempre guia a sua fortuna E muitas suas palavras sobre o seu controle Essa guerra não é nossa É do Senhor! Eu sou e eu, sem russo Não me perdi, não me perdi, não te deu pra você E me perdi, não me perdi, não me perdi, não me perdi Eu sou e eu, sem russo Não me perdi, não me perdi, não me perdi, não me perdi, não me perdi E me perdi, eu sou e eu, já me perdi Música